Fala galera, onde mais? É isso aí, como vocês podem ver aqui, o reparo do Yoga Divino foi anunciado Já temos imagens dele no Bilibili e já conseguimos identificar algumas coisas que vai mudar Ele vai começar a colocar geladura de forma passiva Vai começar a ganhar escudo também, aumentando a sua sobrevivência Enfim, várias novidades, vou deixar vocês com o videozinho aí dele enquanto isso E se quiser saber mais informações do Yoga Divino, não tenha inserido galera É só colar no canal do Good Vibes Games que lá a gente vai trazer todas as novidades Quando sair em teste também vamos mostrar e assim por diante Então só acompanhar e ficar ligado para saber tudo sobre o reparo de armadura do Yoga Divino Então você já sabe pessoal, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo Acompanhe nas redes sociais e todos aqueles nossos recadinhos de sempre E no mais é isso, valeu, até a próxima